Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Goretti Wozniak, estamos aqui para uma aula de geografia e vamos falar sobre algumas características importantes da população brasileira. Alguns dados estatísticos, um entendimento sobre o que é densidade demográfica, a taxa de natalidade e mortalidade e o quanto isso reflete em determinadas características da população, como, por exemplo, a questão da distribuição da população pelo território. São fatores importantes de serem entendidos, de serem retomados a todo momento, quando desenvolvemos estudos de geografia sobre a população brasileira e sobre a população de qualquer lugar. O entendimento desses conceitos faz com que a gente entenda todos os estudos sobre população brasileira. Então, são critérios, são formas de entendimento da população do Brasil. E aí, nesse sentido, nós pensamos ali no objetivo. O que é o objetivo da nossa aula? Retomar os principais conceitos sobre população, bem como características e dados estatísticos dessa população brasileira. Então, esses dados estatísticos vão nos levar a compreensão dos conceitos também na prática, né? Quando eu analiso a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, o que que eu entendo a partir desses critérios, a partir desses conceitos? Se a população brasileira, por exemplo, está crescendo, está estabilizada, está diminuindo ou de outras partes do mundo, a gente também pode fazer essa análise. Se nós temos mais pessoas jovens ou mais pessoas idosas, são características da população que a gente vai entender a partir dos conceitos básicos. Ou ainda, como a população está distribuída no território, quais são as áreas de maior concentração populacional, áreas de menor concentração populacional? São outros fatores importantes aí para o entendimento da população do Brasil. E aí, eu pergunto para vocês uma perguntinha bem interessante. Você tem quantos irmãos? Um, dois, quatro, nenhum? E quantos tios? Quantos tios por parte de mãe ou tios por parte de pai? Essa análise é importante a gente pensar agora nesse início. Você sabe quantos filhos os teus avós tiveram? Se você sabe quantos tios, você vai saber a resposta seguinte. Então, por que a professora está perguntando isso? Porque está diretamente ligado à ideia de como as taxas de natalidade se modificaram ao longo da história do Brasil. A quantidade de filhos por família ou por mulher, como ela se modificou ao longo da história também. Então, por isso as perguntas. Fizeram essa análise aí e responderam para vocês mesmos? Quantos irmãos? Quantos tios? E quantos filhos os teus avós tiveram? A partir dessas perguntinhas aí, provocando esse início de entendimento, vamos a alguns conceitos importantes quando estudamos população e para entender todas essas características. Taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade? O número de nascimentos em cada grupo de mil pessoas, não é? Num determinado período. Então, eu posso estabelecer um ano e dentro desse um ano, quantos nascimentos a cada mil pessoas? Aí eu vou ter ali a taxa de natalidade. Tenho a taxa de mortalidade, que é outro conceito importante e que para eu pensar, por exemplo, no crescimento da população, eu tenho que relacionar uma com a outra. Então, eu tenho um total de população, eu vou considerar a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. O que é a taxa de mortalidade, então? O número de óbitos em cada grupo de mil habitantes num determinado período. Então, eu considero quantos nascimentos e quantos óbitos num determinado período naquele grupo de população para eu ter como resultado ali a informação das taxas de natalidade e mortalidade, que são dados estatísticos, né? Informações estatísticas ali de quantidade. E aí eu trouxe aqui para vocês uma ideia de nascimentos e óbitos, né? No Brasil ali, entre 2015 e 2021. Então, uma análise feita nesse sentido. Então, o número de nascimentos aqui que nós vamos ter em cada período, né? Em 2015, 16 até 2021, que é uma expectativa ali, né? Então, o número de nascimentos aqui. Em 2015, nós tivemos lá um pouquinho mais de 600 mil, né? No total ali da população. Depois, observem que a gente vai ter um aumento em 2016, ali uma queda pequena em 2017. Em 2018 e 2019, sobe a taxa de natalidade. Em 2020 e 2021, a tendência ali é de queda. E aí, os óbitos, o que nós vamos ter? Eles são bem menores, né? A taxa de mortalidade, ela sempre é menor, né? Na maioria dos casos no Brasil, do que a de natalidade. Ou seja, nascem mais pessoas do que morrem. E se nascer mais do que morrer, significa que a população está aumentando em termos de quantidade, certo? E aí, nós vamos ver aqui o quanto se modificou e aqui em 2020, 2021, nós temos um aumento dessas taxas ali de mortalidade, mas ainda inferior à natalidade, certo? Então, uma análise de gráfico que é importante a gente fazer para entender esses dados. E aí, a taxa de fecundidade em cada região do Brasil, que tem a ver com a perguntinha que a professora fez lá no início. Então, quantos irmãos eu tenho? Quantos tios? Para entender quantos filhos os meus avós tiveram. Isso está ligado à ideia da taxa de fecundidade, que é a média de filhos por mulher. Quanto cada mulher tem em média, né? Aí, nós temos aqui em cada região do Brasil, essas taxas, né? Que em 1940, que são as barrinhas azuis, a gente tinha ali, em média, né? Na região norte, sete filhos por mulher. Na região sul, por exemplo, 5,6 filhos por mulher, mais de cinco filhos por mulher, em 1940. Nos anos 2000, o que a gente tem? Por exemplo, na região norte, que estamos usando ali como comparação, uma queda significativa. Eram sete filhos por mulher, em 2000 nós vamos ter três filhos por mulher. E em 2010, nós vamos ter 2,5 filhos por mulher. Então, é uma tendência de queda aqui na taxa de fecundidade. Ou seja, as mulheres estão tendo cada vez menos filhos, né? Se eu pegar ali o número do Brasil, em 1940, tinha lá seis filhos por mulher. Em 2000, nós tínhamos lá 2,3 filhos por mulher. E em 2010, 1,9. Quando é menos de um, pessoal, quer dizer que a população já não está mais aumentando na mesma velocidade, né? É preciso dois filhos ou mais para que a população seja reposta, aumente a quantidade de pessoas de forma significativa. Nesse caso aqui, já não há um aumento significativo de população porque as taxas de fecundidade são baixas, certo? E aí, eu penso em crescimento da população. O que é o crescimento da população? Crescimento natural ou vegetativo. Eu considero a população absoluta, o total, né? De pessoas. Aí eu vou ter quantos nascimentos, menos quantos óbitos. E aí, como resultado, a gente vai ter lá o crescimento da população. Então, por exemplo, se eu tiver um grupo de 2 mil pessoas e nasceram 70, morreram 10. Qual é o resultado de crescimento dessa população? Passou para 2 mil e 60 pessoas. Então, para a gente construir essa ideia ali do crescimento vegetativo ou crescimento natural da população e que ele está diretamente ligado à taxa de natalidade e mortalidade, certo? Então, bem importante pensar nisso. E por que o crescimento da população vem diminuindo? Por que não está tão acelerado como foi lá em tempos anteriores, né? Alguns fatores. A urbanização, ou seja, a concentração das pessoas em áreas urbanas, né? E as atividades dessas pessoas se modificando, né? A queda da fecundidade, que foi aquele gráfico que a gente viu. O planejamento familiar e a utilização de métodos de prevenção contra a gravidez. A inserção da mulher no mercado de trabalho é outro fator importante ali para as quedas na taxa de fecundidade, portanto, como consequência, as quedas nas taxas de natalidade. Então, alguns fatores ali que levaram a essa condição de diminuir o crescimento. Continua crescendo, mas num ritmo muito menor do que era lá, por exemplo, em 1940. Certo, pessoal? E aí nós temos que pensar nessa ideia de população, de crescimento da população, como ela está distribuída no território. O que eu vou levar em consideração para pensar na distribuição da população? A densidade demográfica, que eu também chamo de população relativa. Porque existe uma relação entre quantidade de pessoas pelo espaço que essas pessoas estão ocupando. Então, essa relação total de população pela área que ela ocupa, eu chamo de densidade demográfica. Quanto maior é a concentração de população, mais densa de população é aquela área, por isso densidade, né? E quanto menor é a quantidade de pessoas ocupando aquele espaço, a gente vai ter os chamados vazios demográficos, onde não tem ninguém ou tem pouquíssimas pessoas vivendo naquelas áreas, né? Mas essa é a relação. Qual é a densidade demográfica do Brasil? Ou seja, pela área do Brasil e pelo total de habitantes do território, quanto, teoricamente, teria de espaço para cada brasileiro? Se eu dividir o Brasil em quadrados, né? De um quilômetro por um quilômetro, cabem lá 24 brasileiros. Teoricamente. Claro que na prática não funciona assim, né? Nós não temos essa divisão teórica do espaço brasileiro pelo número de habitantes. Mas quando eu faço essa média, eu tenho uma densidade do Brasil considerada baixa, se comparada com outras partes do mundo. Agora, eu digo que a população brasileira está mal distribuída, ou distribuída de forma irregular pelo território. E aí é que vai influenciar nas diferenças de densidade dentro do Brasil. Áreas com maior concentração, áreas com menor concentração de população. Então, aqui é o mapa que vai trazer para nós essa ideia. Quanto maior for a quantidade de pontinhos vermelhos aqui, maior é a concentração de população. Então, as áreas onde eu tenho a população concentrada, né? acumulada nessas áreas e outras áreas do Brasil com vazios, onde não tem ninguém ou uma população muito reduzida vivendo. Um dos fatores foi a forma de ocupação do território, que fez com que a parte costeira aqui fosse ocupada primeiro, os primeiros núcleos urbanos se desenvolvem aqui, e aí a concentração de população acaba sendo maior. E algumas atividades como a industrialização também acabaram atraindo pessoas para esses centros urbanos ali e industriais. Então, são fatores dessa má distribuição da população. Então, a gente diz que o Brasil é um país pouco povoado, porque eu tenho áreas de concentração maior e outras áreas de menor concentração de população. Certo? E aí nós temos ali um mapa de exagero, que a gente chama de anamorfose, né? Aqui é o número de habitantes, né? Numa forma normal, vamos dizer, do mapa. E quando eu emprego a anamorfose ali, eu vejo as áreas de maior concentração de população, então, sul, sudeste, que fica gigantesco aqui, e nordeste, e as áreas de menor concentração, que são região norte e centro-oeste, né? Que são as maiores em tamanho, mas as menores em densidade demográfica ali em concentração de população. Certo? Então, é bem importante a gente pensar nessa análise ali. E aí, uma perguntinha para vocês analisarem e refletirem sobre essas características. O Brasil é um país muito populoso. Então, vocês vão observar o mapa que a gente vai deixar na sequência, que mostra a densidade demográfica como aquele que a gente viu, a distribuição da população, áreas mais e menos populosas ali de concentração, né? E vão responder, onde estão as maiores concentrações populacionais do Brasil? As áreas com as mais baixas densidades populacionais? E os estados e regiões mais populosos, segundo as informações que temos no mapa? Então, analisem, respondam e nós já voltamos com a correção. O Brasil é um país muito populoso. 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 E aí E aí Voltamos com a correção da atividade, então a perguntinha e o mapa, vocês tinham que fazer análise do mapa e responder as questões ali sobre essa ideia de distribuição da população, de densidade demográfica, de áreas de maior e menor concentração populacional no Brasil. E aí vamos à resposta lá, então aqui o mapa que vocês usaram para análise, onde eu vou ter as áreas com maior concentração e as áreas aqui com menor concentração ou com vazios demográficos inclusive. Nas regiões norte e centro-oeste a gente vai ter ali a concentração nas capitais, pela presença da floresta ou pelas atividades econômicas que são desenvolvidas, há uma menor concentração de população aqui nessas áreas também. Então quais as respostas nós temos ali? Onde estão as maiores concentrações? Próximo do litoral, é o que o mapa traz para nós na região costeira do Brasil, toda ela aqui, a gente vai ter uma maior concentração de população e os grandes centros urbanos estão aqui nessas porções também. Certo? E aí depois, as áreas com as mais baixas densidades populacionais ficam ali principalmente nos estados da região norte e os estados e regiões mais populosos são os da região sul e sudeste. Nós vemos ali no nosso mapa também que a gente tem as maiores concentrações aqui, né, entre o sudeste principalmente, mas o sul também tem uma elevada concentração ali de população, né? Assim como o nordeste, a porção litorânea da área chamada de zona da mata, né, que é a porção mais no litoral ali, onde nós vamos ter uma concentração de população bem grande e o Distrito Federal que é outra área com elevada densidade demográfica no Brasil. Então se eu pegar pontos diferentes, eu vou ter diferenças daqueles 24 habitantes por quilômetro quadrado de densidade. Algumas áreas com maior concentração do que isso, como o caso do Rio de Janeiro e do Distrito Federal que tem lá mais de 400 habitantes por quilômetro quadrado, certo? E no caso aqui de algumas áreas da região norte que tem menos de um habitante por quilômetro quadrado. São essas diferenças de densidade. E aí, então, analisando todas essas características, nós entendemos claramente as informações do mapa. É isso que tem que ficar claro, pessoal. O que eu tenho aqui? Utilizando as cores, eu vou ter a distribuição da população no território. E a gente disse que o Brasil não é ocupado totalmente todas as suas partes, né? Por causa dessa irregularidade na distribuição da população, certo? Então, pensando nesse sentido. E aí, quando eu penso em distribuição em termos quantitativos, né? Quantidade de pessoas em cada uma das regiões, população em 2000 e 2010, é o que nós vamos ter aqui, certo? Então, por exemplo, no sudeste, em 2000, ali 72 milhões e em 2010, 80 milhões, um pouco mais de habitantes. Na região sul, em 2000, 25 milhões e em 2010, 27 milhões, né? Todas as regiões tiveram um aumento populacional ali de um período, né? De 2000 para 2010 é o que o gráfico traz para nós. Ou seja, a população do Brasil ainda cresce, não num ritmo tão acelerado como já cresceu, mas continua ali crescendo, né? As taxas de natalidade ainda são mais elevadas do que de mortalidade. E aqui nós temos a distribuição em porcentagem. Então, em cada região do Brasil, a que apresenta ali a maior porcentagem em termos de população é o sudeste com 44%. Depois o nordeste com 28%, o sul com 13%, o norte com 8% e o centro-oeste, que é a menor em termos de distribuição de população ali com 7% da população do Brasil. Aqui nós vamos ter a população que vive em áreas urbanas. Então, por isso, a ideia de concentração em algumas partes em relação a outras, né? Então, em cada região do Brasil, o Brasil como um todo, 85% das pessoas vive em áreas urbanas. Se eu pegar aqui as regiões do sudeste, 93% da população vive em áreas urbanas. Outras regiões aqui em menor quantidade, como o nordeste, 73%, que também é elevado, né? E aí mais uma perguntinha. Sabemos que a maior parte da população brasileira se concentra em grandes centros urbanos. Explique os motivos que levaram essa concentração populacional do Brasil. Por que que isso aconteceu ao longo da história? Responda e nós já voltamos para corrigir. 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 Se inscreva no canal. Voltamos com a correção da atividade, então com uma análise, um entendimento, vocês escreveram a resposta de vocês e agora vamos pensar juntos sobre o que escrevemos e a professora coloca uma resposta para direcionar o que vocês colocaram aí no entendimento de vocês. Então a pergunta ali sobre a concentração da população brasileira em grandes centros urbanos e aí vocês tinham que explicar o que levou, que fatores que levaram a essa concentração de população em determinadas áreas. Como resposta nós podemos colocar ali, entre os fatores dessa forma de ocupação do território estão as migrações, tanto externas, ou seja, pessoas que vieram de fora do Brasil, quanto as internas, a movimentação de população dentro do território, que está ligada ao desenvolvimento econômico. Dependendo da atividade econômica de uma área ou outra, vai atrair população e aí isso vai fazer com que a gente tenha áreas com maior concentração, cidades que ficam cada vez maiores em termos populacionais, porque tem atividades econômicas que acabam atraindo essa população. Então é importante entender que esse crescimento de algumas áreas está ligado também ao desenvolvimento econômico dessas áreas, certo? Então só para uma reflexão ali a respeito dessa ideia de distribuição da população do Brasil de forma irregular no nosso território. E aí a gente fecha toda essa reflexão, todo esse aprendizado pensando o que estudamos? Densidade demográfica, que é essa distribuição da população no território, características de taxas de natalidade e mortalidade, como isso aconteceu no Brasil ao longo da história, alguns momentos com maiores taxas, mais elevadas, outros menores taxas. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês, voltamos numa próxima aula com mais geografia, um abraço a todos.